Fala ai seus gostos, belezinha? Aqui é o Luciano junto com o Regis, com o Tic e com o Julis, fala ai pessoal. Vou dar um cano. Foi os três ao mesmo tempo. Hoje vamos fazer um caranguejo assado, na verdade dois. E como a gente estava precisando do material, a gente veio mesmo, nós mesmos buscar. Então vamos lá. Vamos ver se não vai cair de novo. Vai, não cai, não cai, não cai, não cai. Agora vai. Vai lá, agora vai de boa. Aeee, não caiu. Aí o Tic estava amaldiçoado. Ué? Que trollagem, velho. Eu fui crente, meu Deus. Quando a gente matar os dois, aí o Raivinho, gente. Só quando matar os dois? É. Ah, nunca. Enquanto isso eu vou pegar meus minérios aqui, né? Quando vocês acharem os daimons, aperta espaço e triângulo. Espaço não. Ah, tem um aqui já, ó. Ah, já tem na 3? Beleza. Tem um aqui já. Tá bom, tô chegando aí já. Ah, vai matar o Raivinho. Ah, vai matar o Raivinho. Eu também empurrado. Mesmo pisando aqui, muito brutal. Dime é fraco. Só tá Thunder. Além do mais, ele tá com um ataque. Foi, Malrex. Doei, ó. Ah, esse aqui já era. Ele lembra que dá Mega Potion, viu? Ele morreu já? Lembra que dá Mega Potion, ele. Ele morreu. Não, não é Mega Potion não. Tem mesmo. Ah, não. É. Ah, não. É. Faz mais sentido, né? Faz mais sentido ele dar o Zip. Tem a Zepcast que lhe dá Mega Potion. Ah, acho que é só a Zep. É. Agora a gente precisa achar mais um, gente. Quanto tempo que é a Quest? Ah, 50 minutos. Ah, beleza. A gente vai matar mais de 3. Vamos matar mais. Vai poder dar mais dinheiro, né? Vamos matar mais. Vai poder dar mais dinheiro, né? Também precisa dar uma minerada. Quinto tem uma mineração nessa parte aqui. Você sabe dessa mineração aqui na Árgo, Alrex? Quando ele não vem, faz aqui um churrasquinho aqui. Churrasquinho? Tem o que eu quero pra fazer mesmo? Ae. Ae. Olha, tá vendo mais um Sanatauide. Tem algum aqui. Sanatauide. Tem um aqui. Tem na 10? Sacou? Tem. É onde eles nascem. Ah, então vamos ficar lá na 10, né? Ou não? Não sei. É com vocês. Sai! Ficou muito spex desse caranguejo. Ficou chato. Ai, caramba. Ficou chato. Ai, caramba. Ficou chato. Caraca, piquei essa habilidade. Ae, os segundos já chegaram! Acabei de chegar, gente. Ae, matei também. E agora, se a gente quiser terminar, a quest termina isso? Ah, que maravilha, vamos ficar aqui esperando. Vou pegar a LG Monster Bone. Essa cabeça do Monoblos é muito maior que o Monoblos, cara. Essa daí é, moço, se tivesse um desse tamanho aí pra nós caçar, tava ruim. É, é exagerado o tamanho, tipo assim, essa é um pouquinho menor, tipo assim. Essa é do tamanho do Hermital, assim. Nossa, falando muito estranho, assim, né. Maravilha. Pronto Regis, aí tá os três logo aí, ó. Se escolhe um, hein, que você achar com o seu gosto aí. Se escolhe, cara. Ae, nasceu outro. É que demora a desaparecer. Ah, Regis. Que isso? Oh, Regis. Oi. Depois clica aqui pra abrir uma aba de link aqui. Que isso? Que isso? Que isso? Oh, Regis. Oi. Eu devo tentar quebrar a parte de trás ali? Olha na mãe. Tá morrendo, gente, ó. Acho que ele morreu já. Morreu. Alguém trouxe o Blackstone? Tem só pou curiosidade. Blackstone? Tenho. Eu tenho. Dá só uma, só. Não precisa de muita parte não. Vou passar aqui. Toma aqui, ó. Deixa eu levantar aqui. Ae, valeu. Porra, a gente vai encher aqui a barra da, da, da Katana. Tá vendo? Esses dois vão de Katana. De, com o Diamond eu gosto de enfrentar ele com o Renan, mano. Bem mais, eu acho que bem mais prático enfrentar ele com o Renan. O Katana ele rebate muito. Não é só a Katana que eu usei. Vai nascer o outro. Já nasceu. Ai, ai. Maior esse, viu? É um pouquinho maior, né? É um pouquinho maior. A linha é o cano maior mesmo. Então eu vou rolar o cano maior. Ai ai gente, calma ele sai daqui, dono deus. Já morreu? Não. De novo. De novo, eu pensei a mesma coisa. Morreu. Acho que tá sendo o massacre do daimio. Meu Deus. Olha que eu penei, eu morri a primeira vez que eu... Tentei matar esse bicho. Black Pearl. Quanto mais a gente mata, mais... Recompensa vai vir ou... A mesma coisa. Não, em dinheiro eu acho que... A quantidade de dinheiro é a mesma. Não, mas em itens. É, quanto mais você matar, mais itens vem, né? Na teoria, é pra ser assim. É, na teoria, é pra ser assim. Aô. Aô. Ai, já veio outra, ó. Alguém deve estar contando quantos... Já foram? Aqui é o quarto. Aí. Nossa... Assim, ó. Tá bom já, né? Ah, eu aguento em mais de uns dois. Se vocês quiserem. Opa. Pô. Pô. E aí. Ih, o Tic caiu. Eu caí, eu caí. Eita, noves. Eita. É, mas já pode entregar a missão, já. Eu já vou entregar aqui. É, eu tomei duas porradas aqui e já foi minha vida inteira. Só corre. Mas eu, só eu que caí ou todo mundo caiu? Não, o Tic tá aqui mais eu. Tá aqui comigo. Ah, então foi eu que caí nele. Estou estranho, não era pra tá caindo não. É, eu vou entregar a missão já. Também, tô indo pra lá. Na verdade eu vou passar na 1 pra minerar um pouquinho antes. Caraca, minha vida foi quase toda. Olha aqui. Nossa, vem o Pass Ticket e poções. E o resto. Vou pegar aqui o Pass Ticket e... Vou minerar aqui rapidinho aqui na 1. Nossa, não é fácil. Ah não, acho que não... Acho que... Ok. Foi? Já foi. E só entrega. Isso. Mas os Earth Crystal... Bonitinho. Sabia. É. Mas os Earth Crystal... Mas os Earth Crystal só nascem lá? Os Daimon? Ou eles nascem em outros lugares? Ou vocês não sabem? Acho que é só lá. Boa teoria. É, não vem muito item não. É, mas... Mas o que a gente pegou neles, né? É, vale mais a pena a gente ficar lá... Tipo... Os 50 minutos, entendeu? O último... O último tá rirandão. O último. Tá rirandão. É, acho que só matou 3. Não dá pra pegar muito material não. Infelizmente. Vamos ter bom demais. Mas... É, esse era um dos mais longos. E também um dos mais curtos. Pegou o maior e o menor... Daimon aí? Sim... Bateu os dois recordes. Bom... É isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Muito obrigado ao Heggis, ao Tic e ao Julius por estarem aí. Alô. Bom... É isso. Obrigado aí. Alô! Valeu!